Gente, eu estou aqui com o Carlos Santos, que é proprietário da Tribo Aquarismo. Carlos, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, é um assunto que a gente já teve inúmeros pedidos. E que bom que a gente encontrou, porque as pessoas pedem demais pra falar, porque eu acho que é um assunto que encanta, né? Deixa aquário, encanta. Então, pra quem é leigo, como eu, o que é que eu tenho que fazer, assim, primeiro? Eu quero ter um aquário, o que é que eu tenho que fazer primeiro? O que é que eu tenho que procurar? É, o primeiro passo, eu diria que é você saber qual é o espaço que você vai dedicar pro aquário dentro da tua casa. Se é algum espaço grande que você tem vazio e aí que você quer realmente compor a decoração da tua casa com o aquário. Ou se, de repente, é uma bancada que você quer colocar um aquário pequeno em cima. Então, isso vai definir qual é o tamanho do aquário, né? O que muita gente, às vezes, não acredita é que quanto maior o aquário, menos trabalho dá. As pessoas têm a noção que é o contrário, né? Que quanto maior o aquário, mais trabalho ele vai dar. E não é, porque ele vai ser mais estável. Quanto maior for o volume de água, mais estável vai ser o aquário. Mas o primeiro passo seria esse, você definir qual é o espaço que você vai dedicar pro teu aquário dentro de casa. Aí, a partir daí, a gente já consegue pensar qual vai ser o tipo de aquário e o que vai ser necessário. O que eu percebi é que não pode, de jeito nenhum, você, ah, eu quero criar um peixe, eu vou comprar ali e eu mesmo vou, na minha cabeça, colocar água e colocar alimento. Tem todo um processo, né? Isso, isso. Assim, a não ser que você estude muito realmente sobre o aquarismo, o indicado realmente é que você procure uma loja especializada pra justamente te ajudar nisso. Porque, você imagina, existem peixes de água salgada, peixes de água doce, compatibilidade entre espécies. Mas, você imagina que tem peixe, por exemplo, que devora o outro. Então, você tem que saber o que você vai colocar dentro do seu aquário, pra não acontecer uma tragédia como essa, entendeu? Então, assim, realmente, o melhor é você procurar uma loja especializada pra te ajudar nisso. Até pra entender realmente o que você quer, qual é o orçamento que você dispõe, o que você almeja, se é pro teu filho, se é pra você, né? Se é pra combinar com a decoração da tua casa, se é o que você quer só realmente pra ter um momento de relaxar. Então, realmente, a ideia é você procurar uma loja especializada. Você falou qual o orçamento que eu dispõe, então vamos pra essa parte delicada. As pessoas falam muito que sai mais caro você ter peixe de água marinha do que de água doce. Existe mesmo essa diferença ou é mito? Existe uma pequena diferença. Na verdade, o que vai tornar caro ou não é o quanto você quer investir em tecnologia dentro do teu aquário, né? Porque hoje já existe tecnologia envolvida no aquarismo em que você praticamente só vai admirar os teus peixes, né? O que você vai fazer além disso é o quê? É fazer coisas que nenhum aparelho pode fazer, nenhuma tecnologia pode fazer, que é observar o animal pra saber se realmente ele tá mais magro ou não. Assim, aí você vai necessitar colocar mais comida ou não. A questão do marinho, o que torna o aquário de marinho mais caro é quando você já vai pra, digamos que um nível mais elevado, como corais. Que aí você vai precisar de equipamentos específicos pra isso, iluminação específica pra aquilo. Você vai precisar controlar a refrigeração dentro do teu aquário, a temperatura da água do teu aquário, então vai precisar refrigerar... No marinho. No marinho. No doce, não. No doce, então... Mas assim, o doce também existem os níveis. Você pode ter desde um aquário de beta, que o seu custo vai ser mínimo, até um aquário plantado, né? Que é um aquário com plantas naturais, que também requer um investimento de tecnologia tão quanto um marinho. Agora, quanto à manutenção, eu tenho que dispor de tempo, hoje, como você fala, como tem muita tecnologia, eu consigo ter essa tecnologia e ter menos tempo, assim, disponível pra cuidar da água? Eu diria que assim, o tempo que você vai dedicar pro teu aquário vai depender do que você realmente também quer fazer nele ou não, né? Mas se você, não, se você é do tipo, você gosta de colocar a mão na massa mesmo, não, eu quero limpar, eu quero limpar o vidro, eu quero sifonar, que é o que a gente chama, que é você trocar a água, tirar o resto de sujeirinha que fica no cascalho, então vai depender muito disso. Mas hoje, como eu falei, já existe tecnologia que permite aí você ter um espaço de tempo entre uma troca de água ou não muito longa, né? Então, assim, o tempo que você vai dedicar pro seu aquário vai depender muito dos animais que você tem, do que você quer realmente no aquário. Se você, de repente, muita gente procura, como terapia também, o aquarismo, ele é muito usado como terapia. Então, enquanto você tá lá com a mão na água, você tá se parecendo, você tá deixando tudo de ruim sair, então, algumas pessoas procuram pra isso. Outros não, outros querem realmente o aquário só como algo pra decoração. E aí, contratam a gente, a gente vai lá e faz a manutenção. Essa consultoria toda, de tudo, desde o solo até o tipo de aquário, vocês fazem? Sim, sim. Geralmente, algumas pessoas chegam aqui, a gente tem dois públicos, né? Tem aquela pessoa que, geralmente, o filho quer um animalzinho, e aí, por questão de espaço, eles preferem dar um aquário. E aí, a gente tá desde essa consultoria até você que já é um aquarista, né? Que é como a gente chama, e realmente quer mudar o teu aquário. Tem um aquário de água doce, quer passar pra marinho, ou quer aumentar o teu aquário, começou com um pequeno, e quer aumentar pra um aquário maior, a gente dá toda essa consultoria, né? Desde a compra dos produtos, quais são os animais que são compatíveis pra o teu aquário, tudo isso daí a gente auxilia. Agora eu vou a uma pergunta, Leiga, mas eu tenho certeza que você já recebeu essa pergunta. A gente precisa, hoje, trocar água inteira do aquário, não tem mais essa necessidade? Pronto, isso aí é uma pergunta que a gente, geralmente, recebe, sim. Antigamente, quando não existia tanta informação como a gente tem hoje, existia, realmente, essa questão de se trocar a água toda, né? Eu já ouvi relatos de gente que tirava a água toda, tirava todas as rochas do aquário, limpava com que boa, com sabão, né? E hoje a gente sabe que isso não é necessário. Na verdade, faz mal pra o aquário isso, né? Hoje você vai trocar, dependendo da necessidade do teu aquário, em torno de 20% a 50% da água, mas isso dependendo da necessidade, mas de forma alguma você troca toda a água do aquário. Entendi. Olha, o papo foi tão bom que o nosso tempo já acabou, mas antes de encerrar, eu gostaria que você dizesse as redes sociais pra quem quiser acompanhar aqui a loja. Pronto, quem quiser nos seguir, é só procurar lá no Instagram, arroba triboaquarismo, né? E aí a gente tá sempre postando todos os animais que chegam, as promoções, produtos. E também, se você quiser entrar pra tirar alguma dúvida, Carlos, eu tenho um aquário, quero realmente, quero remontar, quero tirar a água doce e passar pra Marinho, ou tô com dúvida aqui nos meus animais, se é um animal que não tá comendo, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí em sanar qualquer dúvida. E já vou dizer que se surgir dúvida dos nossos seguidores, a gente volta aqui, tá? Tranquilo, podem vir. Já assine o compromisso. Você pode estar aberto. Obrigada. A Pet Dica de hoje é pra você que quer montar um aquário. Nós indicamos o peixe beta, que é um peixe bastante resistente, que não necessita de cuidados mais avançados. E pra uma criança, que você quer dar aí pra ela o senso de responsabilidade, é uma excelente pedida. É um aquário de baixo custo. E a criança vai ter um peixinho muito bacana, colorido, e um pet diferente. Diferente.